Pardo, eu sou o prefeito, tudo ótimo amigo, toma a chave da cidade, e aceite também por favor esse estoque vitalício de rosquinhas de salmão Primeiro, os episódios que Pardo não aparece são, Yuri o Urso, O Demônio, Amor de Verão, Caio, Panda 2 e É o Osso Ele também não aparece nos curtas, O Sonho do Panda e Boa Noite, Urso Polar Segundo, o Pardo é mostrado para ter um cobertor azul em vários episódios, sempre que ele tem o cobertor na mão, ele tende a envolver o entorno de si mesmo Isso é mostrado em vídeo viral, trabalho de cupcake e hibernação Terceiro, ao longo de muitos episódios, conjuntos de pesos encontrados ao redor da caverna sugerem que Pardo malha Isso também pode ser visto em trabalhos de cupcake, quando Pardo faz um conjunto de inflexões com facilidade Quarto, o episódio Emergência marca a primeira vez que qualquer personagem se referiu a espécie do Urso Polar, que foi o Pardo E aí ele se prendeu no meu irmão? Senhor, preciso que fique calmo Desculpa, eu vou recomeçar Como eu tiro um caranguejo de um osso polar? Quinto, em Família e Tobliss, Pardo a certa vez estreou um seriado canadense, depois que foi resgatado de uma árvore Mas ele o deixou para encontrar sua própria família Este episódio sugere fortemente que o Pardo é canadense Sexto, sua voz e personalidade podem ser baseados na do Jake, do Hora de Aventura Sétimo, Pardo tem algumas semelhanças com Star Butterfly da série Star vs. Forças do Mal Ambos têm uma atitude despreocupada Ambos são energéticos e otimistas Ambos podem ser imprudentes e criar problemas Ambos são sociais e querem fazer amigos Oitavo, em Ninjas do Silêncio, o Pardo menciona que escreve poesia Manos, é nosso dever fazer do cinema um lugar sagrado para os amantes de filmes de novo Pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos Isso foi lindo, você devia escrever poesia Por que você acha que eu nunca escrevi? Nono, embora esse é o irmão mais velho O Pardo é o segundo mais alto e tem a segunda voz mais profunda de seus irmãos Décimo, dos três irmãos O Pardo é o único cuja espécie vivia exclusivamente na América do Norte Ah, eu não sabia que se importavam Não largue o urso polar Tudo bem Temos uma surpresinha pra você, Pardo Jura? Irado Ah, espera, eu não consigo me mexer E aí E aí E aí